Olá, meus lindos, minhas lindas, voltei aqui de novo com mais um vídeo abertura de caixa novamente, dessa vez é da Eudora, tá bom? Ciclo 9, e vamos lá, tudo aqui é encomenda de cliente, não foi um pedido alto, foi um pedido baixinho, e temos aqui duas coisitas, duas não, algumas coisitas para mim, que eu não resisti, porque eu também sou filha de Deus, né? Então, uma delas, essa maravilhosa, assim, que abre a caixa, que é essa bolsa toda dourada, beijo, que eu vou abrir no final pra vocês, essa é a minha, eu peguei aqui dois salão de pedidos, todo mundo sabe como eu uso esse salão de pedidos, já tem vários vídeos falando, essa carteira aqui também é minha, eu queria a frasqueira ou a necessaire, e não tinha mais, tava em falta, então também vou abrir depois, tá? Eu vendi aqui dois combos desse instance, frutas vermelhas, então aqui tem dois condicionadores, são clientes diferentes, tá? Foram dois combos, aqui um shampoo e o outro shampoo aqui, tá? Tivemos também aqui encomenda desse óleo, da linha Carité, óleo de reparador antifriz, um leave-in do Nutriouro, e a mesma cliente que pediu leave-in, pediu também aquele combo de shampoo e condicionador, tá? Então, aqui está o shampoo e condicionador. Encomenda também esse hidratante de baunilha, tá? O pessoal aqui tá gostando dessa linha instância. E aqui, uma das clientes lá que pediu o combo também pediu a máscara, bom? Encomenda também do antifriz, aqui o combate o frizz, que tava de promoção, né? Que foi lançamento na oito, e eu não peguei de pronta entrega, não pego, eu dou hora de pronta entrega, é muito difícil, e aí a cliente pediu o shampoo e o condicionador e preço normal, tá? Dois batons novos que eu peguei pra mim, aqui o ciclo 10 aí, com os lançamentos, castanha e tal. Aqui do Oposto Mais, a revista, que tá linda nesse, nessa cor ouro, amarelo, dourado, também bonita. Aqui uma amostrinha desse de castanha aí, da linha instância, lançamento, e desse daqui também, tá? Na colônia instância aqui, só veio esse combo com três, aqui é o espelho do pedido, e eu vou abrir os dois batons e a bolsa. A caixinha até veio meio azadinha aqui, mas não tem problema. Eu pedi o vermelho fornalha, não quer faltar, mas tudo bem. E o avelã natural, tá? Então vamos lá. A embalagem, claro, que é um luxo, que eu já vi aí no vídeo de vocês, que é maravilhosa. Gente, olha isso! É muito chique, né? Gente, a Eudora pode ter todos os efeitos do mundo, mas é muita qualidade. Olha só, que lindo! Gente, eu vou passar lá no Instagram, vou apresentar eles lá no Instagram. Então, quem não me segue é arroba samantacostura. Tudo junto, e vocês vão ver esses bonitinhos por lá, tá? Depois, se vocês quiserem que eu traga um vídeo falando o que eu achei, vocês deixem nos comentários, tá bom? Que aí eu trago um vídeo mostrando melhor a cor. Vocês viram aí essa semana, né? Que eu postei um vídeo das minhas bolsas, necessaire, mala, etc, etc. E chegaram mais duas novas, né? Para a coleção. Então, essa daqui é a carteira beijo. Ai, gente, ó. Em questão de bolsa, necessaire, mala... Não tem melhor. Não tem melhor do que a Eudora. Olha que coisa mais linda do mundo! Gente, é um show, ó. Com essa alça aqui. Eu não tenho a necessaire. Eu queria a necessaire. E não tinha. Eu até pegava mais um outro batom. Ó, assim. Aqui para colocar a carteira aí. Aqui para colocar a money. Tem uma etiqueta Eudora lá dentro. Ai, gente. Eu queria, né? Para sair toda, assim, cheia de beijo. Porque eu falei, eu quero a carteira. A bolsa, que tem beijo por dentro. Que vocês vão ver. Vou abrir aqui, tá? E... Tudo, né? Eu queria. Mas... Não tinha. Não tinha. Olha, gente. Ai, meu Deus. Deixa eu tampar aqui para ver se... Ó. Ela é assim. Fecho aqui, tá? Não tem zíper nem nada. O único fecho é esse. Aí tem as alças. E ela é um... É uma coroa. Gente, ela é exatamente como está aí no vídeo aqui, ó. É uma cor ouro, né? Que fala esse Eudora aqui, ó. Atrás. Nada. Ela é enorme. Deixa eu abrir aqui o fundo dela. Por dentro. Ela não tem divisória, tá? Ela não tem divisória. E ela é cheia de boquinha, gente. Ó. Deve ter. Para combinar, ó. Aí você está na rua, tá? Pega assim, ó. Que chique. Por isso que eu queria a necessaire também. Na verdade, eu não queria nem tanta fresqueira. Eu queria a necessaire também. Para ficar tudo conjunto. Tudo lindo. Então, tem essas duas com a coleção. Que eu amei. Ó. Vou colocar aqui assim. Tá vendo? Ai, gente. Ela é linda. Sou apaixonada nela. Então, é esse meu pedido de Eudora Ciclo 9. Se tiver mais algum. Se eu pegar alguma pronta entrega. Algumas necessaires. Sai muito bem necessaires. Da Eudora. Eu volto aqui e mostro para vocês. Tá bom? Então, é isso. Um beijinho. E até amanhã. Um próximo vídeo. Fui. Fui. Tchau. Tchau.